Povelita, anicóis descruzados e anicóis cruzados. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis descruzados, usando a objetiva de médio aumento e bastante do zoom da máquina. No cruzamento dos fios do retículo, nós temos um grão de povelita, óxido de molibdênio e cálcio. Embaixo, em amarelo, nós temos uma calcupirita. Dentro da calcupirita, temos alguns flocos de molibdenita, sulfeto de molibdênio. E na periferia da imagem, nós temos minerais da ganga com uma cor cinza mais escura. Então, a povelita, anicóis descruzados, como podemos ver agora, apresenta uma cor cinza, que lembra muito as cores de cinza dos minerais da ganga. Não apresenta nem pleucruísmo, nem bireflectância. A refletividade é baixa. Se não for a refletividade da ganga, 4, 5, 6%, é um pouco mais, mas não passa dos 10%. Então, anicóis descruzados, não há nenhum elemento que ajude a identificar este grão como povelita. Anicóis cruzados, a situação é esta. Nós podemos ver agora a ganga, embaixo, à esquerda e à direita, com reflexões internas em verde, escuro. A povelita com reflexões internas brancas, claras, aleitosas, muito fortes, generalizadas. A calcupirita, embaixo, está bem escura. E a molibdenita dentro da calcupirita está com aquela anisotropia típica de molibdenita e grafita também. Então, anicóis cruzados, a povelita, apresenta essas reflexões internas generalizadas. Nós não podemos ver nenhuma outra feição distintiva. E, em função disso, nós concluímos que microscopia de luz refletida não é a técnica analítica mais indicada para a identificação da povelita. Aliás, a luz transmitida também não ajuda muito. Então, a povelita deve ser identificada através da sua fluorescência sob ondas ultravioletas curtas. Quando ela vai apresentar uma cor amarelada, dourada e sempre puxando para amarelo. Creme, amarelo forte, amarelo claro, dourado e assim. E assim, em contraste com a cheelita, que ocorre junto com a povelita e que apresenta uma fluorescência em azul branco. Então, fluorescência é muito importante na identificação da povelita. E a microscopia, neste caso da povelita, não ajuda na identificação do mineral. Temos que usar outra técnica analítica.